Plano de manejo de jacaré Em ecossistemas aquáticos, os jacarés desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico, controlando as populações de presas e contribuindo para a saúde do ecossistema. No entanto, fatores como disponibilidade de alimentos, habitat adequados e ausência de predadores naturais contribuem para a multiplicação excessiva da população de jacarés, ocasionando um desequilíbrio ecológico. O manejo, além de reequilibrar o ecossistema, posibilita uma fonte econômica para comunidades locais através da criação controlada e uso sustentável de seus produtos, como couro e carne, que possuem alto valor comercial. O manejo adequado visa garantir a conservação da espécie, promover a biodiversidade e contribuir para o desenvolvimento sustentável. A caça ilegal de animais selvagens, incluindo jacarés, pode resultar em multas, prisão e outras penalidades legais. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.